Meu Deus, velho, eu tô aqui com tanta fome, cara Só tem esse pão aqui, e essas carnes cruas que não vai dar pra nada O que que eu faço, cara? O que que eu faço? Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tudo de bom com vocês? Estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa série, galera Minecraft aqui Voltamos aqui, né, depois de um tempinho aí Tempinho que eu falo assim, uns dois dias, mais ou menos, no máximo E galera, como vocês viram aí no início do vídeo aí, a brincadeira que eu fiz Eu estou tendo problemas sérios com comida Porque esse pão tá muito ruim E tipo, o outro alimento que eu como sem ser carne de vaca É só cenoura dourada E pra fazer cenoura dourada a gente precisa de bastante ouro Que é coisa que eu não tenho no momento Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em algum lugarzinho aqui Um mini frigorífico Como se fosse, vamos dizer assim, uma farm que é uma coisa muito pequena Mas alguma coisa automática ali pra matar as vacas e dar a carne dela frita pra gente Eu vi alguns vídeos aí na internet Arrumar o inventário Eu fui lá no Nether também, como vocês vão ver Bota na tela aí o Nether, bota na tela a produção Eu fui lá no Nether lá e peguei, vocês podem ver aqui um quartzo, né Eles pegam no quartzo aí no Nether E... Ficar aqui nessa... Entrar no Minecraft, eu entro mais Que o que a gente vai precisar lá pra fazer lá, né Eu creio que... A gente vai fazer com pedra, eliza e quartzo Que eu acho que vai ficar mais bonitinho Eu vou precisar de que? Eu vou precisar de pá Acho que eu tenho pá aqui Uma pá É... Deixa eu ver Pá bloco Vamos levar um balde também, né Vamos levar um balde Que a gente vai precisar de fazer uma... Não, já tem poça de água lá Eu acho Aí a gente vai começar a limpar aqui a área Vamos limpar aqui a área aqui É assim, a gente não vai limpar não, né Pera aí, deixa eu... Ai meu Deus do céu Vamos pegar aqui o balde aqui, ó Pra gente não ficar precisando quebrar A gente joga um baldinho com água aqui, ó Eita Tem um buraco aqui A gente joga um baldinho com água Aí ele vai e limpa tudinho aqui pra nós aqui, tranquilo Né Olha aí, vocês podem ver aí A limpeza aqui, excelente Meu Deus Tá cheio de buraco aqui, não vai dar pra jogar o balde Pois é, mas eu acho que já dá aí Pra ter limpar um pedaço aí, né Já dá pra Ficar a nossa farmusca aí de De vaquitias Que vai ficar bem aqui, ó Eu vou começar a fazê-la aqui pra vocês E bom, galera É o seguinte Eu vou fazendo ela aqui E mostrando pra vocês Porque Se vocês quiserem aí um tutorial aí Como quiser Como saber, assim Se vocês quiserem que eu fale Como é que faz ela Aí vocês deixem aí nos comentários aí Que eu vou fazer um vídeo Só ensinando como é que faz Até agora vocês não Não comentou nenhum tutorial, né Então deve ser porque vocês não tem dúvida, né Aí Vamos lá Eu vou fazendo aqui Eu vou abrir um buraco primeiramente 3 Por 4 Não sei porque eu abri esse daqui, né E vai descer ali com 4 De De profundidade E gente Como vocês podem ver aí Eu já fiz o buraco aí De onde vai ficar a nossa farm, né Nosso negocinho aí De Nosso frigorífico Eu Pus esses blocos aí Que eu acho que vai ficar mais bonito Do que a gente deixar na terra, né Aí Agora Vem a parte lá dentro Eu vou ter que ver se eu tenho um vidro Eu acho que eu tenho um vidro Só que eu acho que pra ficar bonitinho Eu vou tingir alguns vidros Com Com a flor Eu acho que eu tenho a flor Deixa eu ver se eu tenho um vidro Gente Vamos combinar que a nossa farm Chegou em um bom momento, galera Porque aqui Eu tenho flor aqui E eu vou poder tingir o vidro, né Pronto, galera Tingiu os vidros aqui, né 56 vidros Uma cor avermelhada aí Eu acho que vai ficar bom Vamos dar uma Deitada agora, né Pra gente Continuar lá Dar continuidade Ó, tem um porcão ali Por isso que eu tô vendo Fazendo barulho E ele tá dentro do carrinho Nossa, que escroto Olha isso Ó, saiu Mas vamos dormir lá Galera, vamos lá Primeiramente Você vai fazer o que? Você vai vir Aqui, ó Bem onde está esse bloco aqui E vai colocar o vidro Cadê o vidro que a gente pegou? Pegou o vidro É, como eu falei Eu não vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem Pede aí um tutorial Que eu faço assim Na maior vontade Que eu tenho muita vontade De gravar bastante Aí Aqui É, eu vou fazendo aqui Em vídeo acelerado E vou mostrando por parte Pra vocês Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui E galera, voltei aqui Eu fiz aqui algumas partes Aqui, né Nossa, eu fiz a bagunça Ficou um monte de merda Eu tive que consertar tudinho E pronto Essa parte aqui já tá pronta Agora a gente vai fazer a parte de cima Porque a parte de baixo Os bezerros vão ficar aqui e tal Aí quando eles nascer Eles vão descer pra lá E vai pra lá E depois eu mostro Porque assim fica muito complicado Aí eu vou fazendo e pausando assim Depois da timing pra vocês Que eu acho que vai ficar melhor Ficar melhor pra mim e pra vocês Galera, é o seguinte Eu fiz aí Vocês podem ver o jeito que ficou aí Aí aqui nessa parte aqui Eu tenho que colocar Deixa eu ver É, um baú O baú que eu tenho que ir lá buscar Que eu não trouxe baú, cara Não, eu vou fazer um baú aqui Rapidão E gente, eu vou precisar De um ejetor, cara Eu não... E pra fazer o ejetor Eu preciso de usar um arco e flecha Eu não queria usar meu arco e flecha, cara É o único que eu tenho Vamos pegar aqui uma... Uma redstoneira Véi Nossa, na moral Vou colocar até um print pra vocês aí Galera, eu sou muito burro, velho Falei que eu ia precisar de um arco e flecha E não precisei Foi porque eu vi uma imagem na internet aí E eu achei que era ela Eu vou até colocar aí na tela pra vocês Aí vamos lá Aqui eu vou usar um ejetor, né Deixa eu ver onde é que vai ficar o ejetor O ejetor vai ficar... Eu vou deixar o ejetor de cá Porque eu acho que vai ficar melhor Vamos colocar aqui um ejetor Aí beleza, vamos lá Música 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 Gente, eu fiz aqui Creio eu que já deve estar pronta, né Vamos... A gente precisa de vaca A gente precisa fazer um teste Vamos atrás de uma vaca aí Vou pegar alguns trigos aqui Vamos tentar puxar alguma pra cá Eu vou andar aqui Vocês acham alguma vaca aqui perto Galera, eu finalmente Por sorte Eu consegui encontrar as vacas ali Muito perto ali naquela planície ali Eu trouxe elas aqui Só que eu tô com medo delas Delas não caírem lá dentro do buraco, galera Eu vou... Pegar aqui o trigo Vamos ver se elas vêm em mim Vêm em mim vacudas Elas não estão me vendo? Peraí, vamos abrir aqui E tentar trazer elas pra cá Quem sabe elas venham Elas tem que cair aqui dentro Elas é muito esperta, cara Elas não vai cair aqui dentro E galera, eu consegui descer ali Descer as vacas ali E o tempo que eu tava descendo ali embaixo Pra pegar um balde de lava Que eu vou precisar Nasceu aqui um filhote aqui, né Que eu tinha deixado pra reproduzir Nasceu um filhotinho Bonitinho Vamos até fazer o teste Vamos ver se vai nascer mais Vamos reproduzir elas aqui Vamos ver se vai nascer Ó, é o seguinte Ele nasceu lá O que ele vai fazer? Ele vai escorrendo Nadando até lá Quando chegar ali Ele vai subir Pela correnteza Vai subir lá pra cima Vai cair aqui Aí aqui Vai ter um botão Que eu esqueci de fazer o botão, né Vamos ver se dá pra fazer o botão Ó, aqui vai ter o botão Que eu vou ativar o ejetor E dentro do ejetor Vai ter um balde de lava Só que a lava Ela vai ficar somente aqui Pra quando a vaquinha crescer Ela vai queimar Ou seja Vai queimar só as vacas Que tiver adulta, entendeu? As vacas Novinha Elas não vão queimar Aí sempre Eu só venho aqui Reproduzo essas vacas E deixo elas aí Que o sistema mesmo Vai fazer isso tudo pra mim Sozinho, beleza? Aí vai ficar muito bom Assim, porque Eu não vou precisar Ficar correndo atrás de animal Pra ter comida, né? E a comida de vaca Eu acho A segunda melhor Depois da cenoura Aí eu vou colocar a lava ali Que eu peguei Tá dentro do baú Vou lá pegar Bom, gente Aí como eu ia falando Eu vou colocar o balde, né? De lava lá No ejetor Negócio, né? No ejetor Deixa eu ver Eu tô caçando um negócio Que vai não estar aqui Tomara que funcione, né? Porque a gente Eu Pelo menos eu demorei Bastante tempo aí Ué Não tá indo Por que será? Deixa eu tirar ele daqui Ah, galera Eu fiz um liberador, cara Eu preciso de um ejetor Eu fiz errado aqui O negócio Eu preciso de um De um liberador Galera, eu acho que é o seguinte Eu acho que eu descobri Por que que não tá dando Pra eu Pra eu fazer, né? Ah O liberador O ejetor Sei lá Eu acho que é porque Eu Eu tô Tentando colocar o meu arco velho Vamos tentar aqui Colocar um arco novo É aqui Aqui, né? O arco novo aqui E uma Redstone Cadê a Redstone? Pegar a Redstone Vamos ver agora, né? Tomara que vá Aí É porque eu estava usando um arco usado Ah não Mas eu não queria fazer outro arco Eu queria ter continuado com aquele nosso Agora vamos Vamos lá, né? Trocar lá Ah, vou ter que abrir aqui Eu tenho o vidro Vou ter que abrir aqui pra Colocar ele lá, né? Vamos ver Acho que é o ejetor que a gente usa, né? Não sei qual foi que a gente tinha usado Vamos ver aqui agora Cadê o vidro aqui? Ó aí, tá caindo vacuo daqui toda hora Vamos ver aqui Vamos fechar E vamos ver lá se vai funcionar Vamos colocar aqui o nosso balde de lava E vamos Ligar lá Esperar o filhote descer Senão ele vai morrer Aí, galera É desse jeito aqui E aí, o que que acontece? Quando essas vaquinhas aqui crescer Elas vai Como é que fala? Elas vai ficar com um bloco de altura, né? Ou seja, ela vai Ficar até lá em cima Aí, quando todas elas estiverem grandes Eu venho cá Fico reproduzindo E quando crescer todo mundo ali Eu venho aqui Solto a lava Elas vão morrer E vai cair dentro do baú aqui Pelo funil Aí eu vou ter carne toda hora É só eu vim cá e reproduzir Elas esperar crescer e vim cá Se eu não me engano Eu não sei quanto tempo leva pra uma vaca Crescer ao todo, né? Mas é isso daí E no próximo episódio Eu vou ver se eu dou uma decorada Aqui na nossa Na nossa city Aqui, né? Na nossa Na nossa área aqui, né? Fazer umas pontes ali Que eu tô precisando de ponte Porque toda hora que eu fico Atravessando pra lá Eu tenho que ficar pulando E galera, olha só O tanto que é lindo Isso daqui, cara Olha só Olha o tanto que tá lindo O mapa, cara Meu Deus Vamos dormir aqui Vamos ver aqui O nosso lindo pôr do sol Cadê o nosso lindo pôr do sol? Aí galera Olha o tanto que tá lindo Não, eu tenho que dar até umas voltas aqui de barco Pra vocês verem aqui Eu peguei o barquinho esses dias Tava andando aqui É muito bonito, galera Ficou lindo aqui Olha aí pra vocês verem a água aí E tal Aqui ó A nossa farm de ferro lá na frente E tem um pântano lá na frente Ele pega nesse caminho reto aqui Que futuramente eu vou ter que ir lá Porque eu vou precisar de slime Eu vou ter que passar a noite lá Pra ficar matando esse slime lá E galera Eu peguei alguns trigos aqui Pra eu reproduzir algumas vacas Aqui pra mostrar pra vocês aqui Melhor como é que é Aí ó Porque aquela hora Não deu pra explicar muito bem Mas nasceu o filhotinho Ele vai descer pra lá Vai subir pela água E tal, tal Eita Aí Aí vai cair aí Eles vão ficar aí E quando crescer A gente passa o fogo neles Eu acho que eu vou trazer mais vaca Pra colocar aqui Pra gente Não ficar com esse tantinho de vaca Que a gente pode Dar comida pra muitos aí Muitos filhotes e tal Eu vou ver isso aí depois aí Porque Não vou mexer agora não Acabei de arrumar isso daí Aí vai dar uma trabalheira Aí tá aí Tudo prontinho aí A gente agora tem comida E talvez futuramente Eu posso fazer um sistema Lá em cima Pra ela Assim Como é que fala Pra ela Identificar assim O dia E Todo dia à noite Ela assar automático As carnes Que eu tava vendo Tem como fazer isso Aí eu vou dar uma olhadinha Melhor Uma melhor examinada Aí eu trago aí Pra vocês aí Beleza Então vai ficar aqui Esse episódio aqui Vamos terminar aqui De cara com a nossa Com a nossa O nosso frigorífico Aqui né Como eu mexi Com vaca Hoje O nome do episódio Vai ser Rei do gado Que já tá até em mente Esse dia de estar Beleza Então vai ficar por aqui galera Escreve aí No nosso canal Se você não for inscrito Deixa um like aí E muito obrigado Pelo apoio Que vocês vêm dando aí Pra mim Beleza Então vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau